Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 16 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, para o querido Aquário, há uma leitura energética que visa revelar potenciais bloqueios em abundância, seja no âmbito financeiro ou romântico. Sugere-se a assinatura de leituras pessoais e uma afirmação-chave é compartilhada, a prosperidade flui para mim com facilidade. Essa afirmação ressalta a importância de alinhar pensamentos e ações com as intenções. Enfatiza-se a necessidade de consistência em hábitos positivos para alcançar estabilidade financeira, sucesso nos relacionamentos e progressão na carreira. A leitura destaca a importância de não comprometer as decisões que levam ao alcance dos objetivos, lembrando que a consistência diária nas escolhas é crucial. Além disso, ressalta-se a importância de cuidar da saúde física e mental. Nota-se que ao manter o corpo e a mente em equilíbrio, pode-se exercer maior controle sobre a vida. Priorizar hábitos como exercícios, alimentação saudável e autoconexão é incentivado para manter alta a frequência energética. A mensagem final concentra-se na cura de experiências emocionais relacionadas à família. Recomenda-se cercar situações com luz azul suave e estar aberto às lições e presentes que essas experiências podem oferecer. É destacada a importância de aumentar a frequência para vislumbrar uma perspectiva mais positiva e construtiva. Será fácil vender aos outros suas visões hoje, querido aquário, já que o sol de escorpião, Marte e o sonhador Netuno colaboram nos céus. Use essa energia para assumir uma postura firme em relação às suas ambições profissionais e monetárias, usando sua mente criativa para atrair entes queridos ou colegas. Uma energia nostálgica e estimulante chega até você quando a lua de Capricórnio se alinha com Júpiter esta tarde, tornando-o um bom momento para se conectar com sua criança interior e mostrar-lhe um pouco de amor e apoio extra. Também pode ser útil mergulhar em práticas espirituais quando Luna e Vênus se enfrentam. Você provavelmente tem se sentido ignorado nos últimos dias, mas hoje vai chamar a atenção de todos. Os holofotes estarão centrados em você e você irá justificá-los, estando facilmente à altura da ocasião. Isso pode estar relacionado ao aparecimento de um novo amigo, ao reaparecimento de um antigo ou alguma situação no trabalho. Sensibilidade extra é necessária no trígono de hoje entre a lua e o cometa curador ferido Kiron. Lembre-se disso, Aquário, antes de falar em um tópico de texto em grupo ou trazer à tona um tópico desencadeador durante o jantar. Se você está tentando fazer com que todos participem com uma despesa compartilhada, esteja ciente do fato de que as pessoas podem estar lidando com circunstâncias sobre as quais não estão preparadas para serem abertas. Dê às pessoas a chance de cancelar normalmente. E espere até ver quem está contribuindo antes de ir às compras. Seus palpites ou ideias hoje podem valer muito a sua atenção, querido Aquário, com a mudança da lua para o setor de sua alma e Marte entrando em harmonia com Netuno. Embora pareça contraproducente, por vezes a brandar ajuda-nos a avançar à medida que interrompemos o pensamento excessivo, e este pode ser o caso agora. As pessoas parecem mais dispostas a ouvir do que a fazer julgamentos rápidos. Este ambiente é ideal para você. Encontre maneiras de relaxar e desfrutar de conversas mais fáceis e intuitivas. Alternativamente, se você estiver procurando respostas para problemas pessoais incômodos, poderá encontrar os recursos necessários com um pouco de esforço. É um bom dia para ofertas generosas com rivais, promoções ou outras formas de promoção. Há um senso de negócios bastante natural em você hoje. No entanto, é provável que você sinta um forte desejo de fazer um retiro breve, mais revigorante, hoje e amanhã, apenas para reunir energias. Mime-se desta maneira, pois o tempo dedicado a si mesmo agora servirá apenas para melhorar suas relações com os outros e com seus assuntos mais mundanos mais tarde. Em resumo, a leitura de hoje para Aquário enfatiza a importância da consistência nos pensamentos e ações, da atenção à saúde física e mental e da necessidade de curar as relações familiares para alcançar uma vida plena e abundante. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal. A torre invertida. A carta da torre invertida sugere que hoje, Aquário, você está se libertando das tensões e do caos que vem vivenciando. Embora vocês tenham passado por um período tumultuado, as energias turbulentas estão começando a se acalmar. Você pode ter enfrentado momentos desafiadores recentemente, mas agora está em processo de reconstrução e estabilização. A inversão da torre indica que você está encontrando maneiras de superar obstáculos de maneira mais suave e menos abrupta. Carta de desafio. Seis de copas. O desafio de hoje vem na forma dos seis de copas, sugerindo a presença de pessoas ou lembranças do passado em sua vida. Você pode estar lidando com relacionamentos antigos ou revivendo eventos passados. É crucial abordar estes encontros com o equilíbrio entre a nostalgia e a necessidade de seguir em frente. Existe o risco de que certos elementos do passado lhe causem desconfiança ou o levem a reviver antigas decepções. Conselhos de Tarot, Rainha de Espadas, Invertida. A Rainha de Espadas Invertida surge como um conselho para lembrar que, apesar das decepções do passado, é fundamental evitar cair na negatividade ou no confronto. Pode haver tensões com uma figura feminina influente em sua vida. Em vez de enfrentar diretamente os conflitos, tente abordar as situações com compaixão e empatia. A inversão desta carta sugere que é o momento de liberar ressentimentos e permitir a possibilidade de reconciliação. Resultado final, 2 de Paus. O resultado final, representado pelo 2 de Paus, indica que você está num ponto de tomada de decisão. É fundamental libertar-se da indecisão e assumir o controle do seu destino. Embora possa haver alguma confusão no ar, esta carta incentiva você a seguir em frente com determinação. Olhe além das influências externas e confie na sua intuição para guiá-lo no caminho da realização e do crescimento pessoal. Resumo. Hoje é um dia de libertação para Aquário, onde as energias caóticas começam a se acalmar. Ao enfrentar desafios relacionados com o passado, a chave é abordá-los com equilíbrio e compaixão. É aconselhável evitar confrontos e liberar ressentimentos. A tomada de decisões é crucial neste momento, e confiar na sua intuição irá guiá-lo em um caminho de crescimento e realização pessoal. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de novembro são 16, 23, 24, 18, 27, 20 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente não ficar sobrecarregado, Aquário Você pode se tornar mais introspectivo quando a lua entrar em seu detrimento, Capricórnio. A lunação estoica atingirá seu subconsciente, então você poderá estar mais atento à sua carreira e profissionalismo. Como resultado, isso pode amplificar seus níveis de estresse se você não tomar cuidado. Você pode usar esse tempo para refletir sobre o que o ajudou a progredir e o que o torna especial em seu local de trabalho. Mas talvez você precise evitar pensamentos negativos para evitar se sentir inseguro quanto à sua posição profissional. Descontrair, relaxar e permitir-se tempo para se regenerar é uma parte importante do dia, por isso certifique-se de que tem algum espaço para respirar. Ele permite que você supere qualquer energia negativa, especialmente em relação à sua situação financeira, e o ajuda a compreender as coisas de uma perspectiva mais elevada. Confiar em si mesmo e confiar que as coisas vão dar certo, mesmo que não seja da maneira que você esperava, é a chave para o seu sucesso. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar o que está ao seu alcance. Lembre-se sempre disso. Amor diário. Boas notícias em torno da sua vida profissional e financeira podem aparecer hoje ou amanhã, Aquário. Isso pode fazer com que você e seu parceiro se alegrem. O poderoso Sol, nosso grande iluminar, se conectará com o majestoso Netuno. Assim que a notícia aparecer, sente-se com seu amor e discuta como vocês dois devem comemorar. Esteja aberto a ideias. Não precisa necessariamente ser um plano grande ou luxuoso. Pode ser tão simples quanto receber uma massagem para casais ou relaxar para um longo banho de espuma juntos. Saiba que eles o apoiarão especialmente à medida que você continua avançando em direção ao próximo marco de sua carreira. A lua está em Capricórnio e na sua 12ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com um parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho Você não está em paz. Há uma guerra constante entre o coração e a mente que desejam optar por decisões moral e logicamente corretas, respectivamente. Siga seu coração e faça algo para quietar sua mente. Experimente sobrecarregar-se com uma nova responsabilidade. As finanças podem ficar perturbadas se você gastar sem pensar muito. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em Capricórnio hoje e na sua 12ª casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde É hora de cuidar especialmente da sua saúde. Ignorar seus problemas de saúde não os fará desaparecer. Em vez disso, é provável que se tornem muito mais graves com o tempo. No entanto, uma intervenção oportuna pode evitar muito disso. Também é necessário cuidar da saúde geral de seus entes queridos. Você também pode pegar uma infecção de alguém próximo a você. Você deseja passar tempo com seus entes queridos hoje, encorajando-o a encontrar uma conexão. Este seria um bom dia para videochamadas ou e-mails que permitem conversar com quem você ama. Ser aberto e direto ajudará a se sentir mais alinhado com o universo. O lápis lazuli limpamente ajuda você a se concentrar no que deseja hoje. Coloque um pedaço de lápis lazuli perto do corpo durante o exercício para ajudá-lo a encontrar clareza mental e equilíbrio emocional. Se precisar de um manche da tarde, experimente servir azeitonas calamata com biscoitos. As azeitonas contêm gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, bem como antioxidantes robustos. Família e amigos Você pode se sentir um pouco desapontado neste momento. Você tem namorado muitas pessoas do sexo oposto e ainda não consegue encontrar ninguém do seu gosto e estatura. A família está pressionando você para dar nós. Tente convencer as pessoas em casa a esperar pela pessoa certa e até então deixe você aproveitar ao máximo sua vida de solteiro. Há uma energia extremamente positiva nas estrelas hoje, mas para você é mais uma questão de relacionamentos platônicos do que qualquer relacionamento romântico. A lua intuitiva está se movendo através de sua 12ª casa de grupos sociais e comunidades globais, então sua mente provavelmente estará mais sintonizada com seus amigos do que com qualquer pessoa em particular, mas pode ser difícil focar neles de qualquer maneira. Ao longo do dia, la luna formará um ângulo harmonioso com a abundante Vênus em sua nona casa de culturas e aventuras estrangeiras, voltando sua atenção para horizontes estrangeiros e ideais mais elevados. Pessoas e coisas estão na frente e no centro agora, em vez de qualquer coisa quente e pesada. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado câncer Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Esmeralda Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!